Fala, galera do Youtube! Tudo beleza? Aqui é o Escríbete no Gamer com mais um vídeo para vocês. E hoje, galera, eu trago para vocês a nossa segunda partida ranqueada de Overwatch. Então, se gostaram do vídeo, deixem o like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, esqueça, rei diários. Galera, é o meu canal focado de até 5 a mais de 300 jogos também. Então, não perde tempo, se inscreve aí, mano. E é o seguinte, galera. Como vocês viram, na primeira partida a gente perdeu, certo? Eu não sabia muito bem como é que funcionava o sistema aqui na partida competitiva, mas agora eu já estou tendo mais uma noçãozinha. E galera, essa é a minha segunda partida. Eu não joguei nenhuma partida depois da primeira, certo? Essa é a minha segunda partida mesmo. Bora ver como é que vai funcionar aqui o sistema. Mas antes de começarmos a partida, eu queria deixar um recado para os senhores. O primeiro link da descrição do vídeo é o link do meu canal secundário. O meu canal secundário é focado em deivlog, mas só vou estar trazendo quando eu comprar equipamentos, certo? Mas se você quiser se inscrever lá para me ajudar, eu ficarei muito agradecido. Eu quero agradecer também aos 600 inscritos que já batemos lá, né, no caso. Muito obrigado pelo apoio que vocês vêm me dado, certo? Sim, eu não conseguiria sozinho. E para você que é novo no meu canal e está chegando agora, seja muito bem-vindo, cara. Então é o seguinte, mano. Vambora. Cara, eu estou meio aflito, mano. A galera da minha equipe é tudo nível... Ixi, dá nem para ver o nível deles, cara. Como assim? What the fuck? Eu sei, cara. Me desculpe, Tracer. Estou à toa mesmo. E aí, cara? Tudo bem? O cara não fala comigo, ó. Mano. Meu Deus, atrás de mim. Caraca, mano. Você viu o ataque do cara lá? Tipo, quase toda a minha vida só num ataque. Ai, saúde. Aqui tem saúde, não tem? Beleza. Mano, que isso, hein? Que dano, meu filho. Tem um cara aqui, não tem? Cadê ele? Eu tenho que declarar os nomes aqui, mano. Só que ainda não decorei o nome de ninguém, cara. Beleza, peguei a 300 deles. Ai, meu Deus. Será que a gente vai ganhar essa partida? Belezinha. Olha aquele safado ali. Beleza, pegamos ele aqui. Olha, o bicho vai já é nosso, hein? Assim que eu gosto. Pô, tem um cara desse aqui, tá me vendo? Hum, será que eu tenho que pular aqui? Vai dar ruim, eu não vou pular, não. Eu sei que dá pra pular lá, galera. Só que eu tô falando que dá ruim porque eu sou muito azarente, tá ligado? Então eu prefiro não pular lá. Cadê esse macaquinho maldito? Vixe, sei não. Ai, caramba. Ai, não, 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 mano. Olha, eu tô falando pra vocês, eu não tenho sorte, cara. Eu não tenho sorte, cara. Foi certinho na minha direção na hora que eu tava tentando me esquivar dele. Dele, dele. Ah, cara, já morri aqui, já ficou feio. 5 barra 1, tá feio, tá feio. Belezinha. Mano, não tô muito animado com esse competitivo, cara. Porque geralmente, galera, um competitivo de jogo te influencia a melhorar, sacou? Quanto mais você joga competitivo, mais você quer melhorar pra ficar melhor. Casual nem tanto, casual não vale nada, cara. Só vale experiência mesmo. Ai, meu coração. Boa. Boa. Eu acho que a gente vai ganhar, meu filho. Boa. 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 Caraca. Boa. Ai, vai pegar em mim essa porra. Boa. 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 que ele ficaria feliz né meu querido é nosso aí ela é que mané a primeira rodada é nossa gostei pelo que eu percebi galera no competitivo funciona funciona por rodada cara isso que eu percebi é a primeira rodada em um lado a segunda rodada a gente vai para outro lado sacou bora lá gente é só acho que acaba em eu acho sei também né olha alguém pegou diva ali lúcio ríper e like não aparece mesmo nível da gente na hora que eu percebi cara não aparece ou galera para vocês que estão jogando competitivo há muito mais tempo do que eu como é que funciona em relação ao nível o nível aqui no competitivo do overwrite só consta como se fosse o nível mesmo tipo não foi ensinada na habilidade da personagem tipo por exemplo nível 80 a minha tracy vai ficar mais forte com mais vida com o nível 80 ou não só muito nível mesmo como eu comento em baixo certo os comentários estão para isso opiniões mais construtivas e construtivas e choulos também então né e agora né a primeira rodada da nossa também na vantagem já eu vou ficar aqui em cima mano os adversários atacarão em 30 segundos a calma aí eu não tô conseguindo subir ali velho pelo visto né eu acho que não dá e aí consegui e é e temos só que defender ali hein a galera já tá marcando ali freneticamente ou se tivesse uma uma mei cara para fechar a entrada deles ali e aí seria lá que pra caralho mais que não e aí me viram o atalho caraca mané e aí a ex habilidade dele é muito filho da puta para minha vida aqui na boa ai carai tem uma trice de safari que está me atingindo o ruim o louco peraí Eles estão pegando o objetivo. Vamos tentar de novo! Boa! Quero saúde, nego. Quero saúde. Onde é que tem saúde aqui? Onde é que tem saúde aqui, velho? Ah, achei. Beleza. Bom. O objetivo é nosso, nego. Ih, ele caiu. Ou não, né? Nossa, cara! Pegou mal, hein? 16,3! Eu cheguei o de lado, isso aqui. Fez certinho em mim, cara. Não deixe de dominar não, galera. Deixe não, não. Vai, carrega a velocidade! Descarrega, carrega. Beleza, carregou aqui. Ah, eles vão pegar! Não deixa não. Defende, defende. Nossa, cara Agora não tem mais como a gente pegar essa porra, não A gente perdeu esse aqui mesmo Todo mundo ficou ali Cara, encheu de armadilha aí, olha Fudeu Fudeu bonito Vambora Dependei esse aqui agora Esse aqui Boa Deixa eu pegar uma saúde aqui, velho Olha que tem saúde pra cá Por aqui, se não me engano Aqui, ó Boa, garoto Vai defender Boa Altário Ai meu Deus Ih, fudeu Nossa, cara Peguei saúde Droga, cara Ai, mano, eles vão pegar Eles vão pegar, mano Eles vão pegar, eles vão pegar Vamos atalho Ai, sim Vamos atalho Nossa, a nossa Droga Tinha outra ali Não tinha visto A para Safada Não tinha visto Ela Eu tô quanto 24 barra 5 Aí a like Boa 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 Garoto Boa Eita Eita Perro Marca Ativado Tô vendo isso aí Caralho Boa 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 Nossa Da onde eu levei? Que safado, cara De volta Só vamos É nosso É nosso Otário Vai 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 Volta Ufa Droga Boa Boa Nossa Mané Vencemos Competitivo Aqui Mano Primeira Partida Que eu ganhei Ô Loco Aqui Fui bem Hein Aí a like 2 a 1 Belezinha Fiquei Quanto 32 Barra 6 Ô Loco Que isso Meu povo Esse carinha é apelão Na moral Seja um crack Bom galera Esse foi o seu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixem o like De vocês aí Se ele não foi inscrito No meu canal Descrito Se inscreve no diário Então é isso Galera Valeu Falou E Até a próxima Tchau